Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Souza, esse aqui é o Ricardo Ribeiro, nós somos do Deep Bar 611 e estamos aqui hoje no Museu da Imigração, a convite do consulado da Irlanda para a gente participar desse programa que é o Mais Irlanda. Então a gente veio aqui hoje trazer para vocês um prato bem tradicional, um prato típico irlandês que é o Irish Steel, também conhecido como cozido irlandês. Esse prato basicamente ele vai com carne de cordeiro e também a gente usa cerveja escura, no caso a gente vai usar a cerveja que é feita por nós lá no nosso pub, tá certo? O seu Ricardo vai apresentar os ingredientes para vocês e a gente vai falando um pouquinho aí no decorrer a respeito um pouco da gente também para vocês conhecerem e também a respeito do prato, tá bom? Ok, bem, só para esclarecer, essa daqui é uma leitura do Deep Bar sobre esse cozido. Existem evidentemente muitas receitas, mas essa aqui é o que a gente acredita ser mais próximo daquilo que é o autêntico cozido irlandês. Basicamente esse cozido, que é a carne de cordeiro, é acompanhado de algumas verduras, em geral essas verduras são verduras que são colhidas ali próximo da população. Então nós temos aqui cenoura, que já está picada, nós temos cebolinha, nós temos cogumelo Paris, conhecido como champignon também, fresco, a carne de cordeiro que já está picada em cubos, é importante que essa carne seja uma carne sem ossos e alguns temperos. Nós temos aqui tomilho e louro. Uma parte de cebola picada que vai fazer parte do do molho, vai ser incorporada ao molho. Farinha de trigo, manteiga, sal, azeite de oliva e pimenta do reino moído na hora. Aqui eu também tenho uma porção de salsinha que eu vou usar somente para finalizar o prato. muito bem. A primeira coisa a fazer é dar uma caramelizada nesses ingredientes, que seria a cenoura e a e a cebolinha. Nós vamos fazer então aqui, deixa eu ligar o fogão. É importante que todo esse preparo, ele é feito com o fogo alto. Então eu não preciso me preocupar em abaixar fogo nem nada disso. Vou aquecer aqui a panela. Colocar uma porção generosa de azeite. Deixa eu dar uma aquecida. E aí eu já coloco primeiramente a cebolinha. Essa receita que a gente está fazendo aqui é uma receita que ela dura aproximadamente uns 90 minutos e ela serve até quatro pessoas, tá? O importante de dar essa caramelizada é que nesse processo também a cebola vai transferir todo o sabor para essa panela e nessa panela a gente vai utilizar para finalizar o prato e para fazer a coxão nessa panela. Eu vou fazer uma primeira etapa, que vai ser a coxão da carne e depois que ela estiver macia, eu vou entrar com os outros ingredientes. Mas nesse momento eu tenho somente que fazer fazer essa selagem dos ingredientes. Então a ideia, Sr. Ricardo, primeiro a gente dá uma selada nesses ingredientes e depois a gente vai juntar eles com a carne. Exatamente. Tá, que legal. Uma pena que o vídeo não tem o cheiro, porque é maravilhoso. Essa cebolinha aqui, sapecada no azeite, então vocês podem ver que ela já está dando uma douradinha e o objetivo é esse. O quanto a sua paciência puder para pilotar essa fase e deixar ela bem uniforme, é o mais importante. É por isso que já esteja chegando em um ponto. É legal porque esse prato também você pode fazer tanto no inverno, também quanto no verão. Você pode selecionar a carne também. Muitas pessoas têm dificuldade em encontrar cordeiro, né, aqui no Brasil. Pode se fazer com carne bovina. O resultado é muito parecido. Sim. É, eu acho que aqui já está bom. Eu vou transferir para cá. E vou reservar. Um pouquinho mais de azeite. A receita, então, ela vai... Essa receita que a gente vai fazer, ela usa 12 cebolinhas, não é isso? É. Tem mais ou menos umas 3 cebolinhas para cada porção. Tá. Então, eu fiz mais ou menos essa conta, né? Nós daríamos umas 12 cebolas. É evidente que essas quantidades elas podem variar de acordo com o gosto. Sim. Tem gente que gosta mais de cebola ou menos. Uhum. Então, aqui eu estou fazendo o mesmo processo com a cenoura. A cenoura me parece ser até mais rápida. E a cenourinha dá uma descascada? Tem alguma dica para a gente... Não, o ideal é você... Relacionada ao tamanho, corta ela em cubo? Como que seria o ideal? Aqui nós utilizamos uma cenoura, digamos assim, fina, né? E o ideal é que ela tenha mais ou menos uns 2 centímetros em rodelas, né? Se a cenoura for muito grossa, pode ser um pouco menor. Tá. Não pode ser muito grossa porque senão... Na hora de fazer o cozimento dessas verduras, ela pode ser que fique mais dura, né? Ou se ela ficar mole, os outros ingredientes, ou as outras verduras ficarem muito cozidas, né? Uhum. Então, nós temos o champignon que nós não vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui na cenoura e na cebolinha. Eu lembro que a gente dava início à produção, porque a gente tem alguns pratos sazonais lá no DIP, e esse é um dos pratos que a gente começava no Sun Pertix Day, né? A gente começava a fazer ele para o Sun Pertix e depois fazia até o final do inverno, né? A gente mantinha ele lá. Bom, feito isso, acho que a cebola também já está no ponto. Deixa eu reservar. No caso, uma cenoura é suficiente, né? Ah, uma cenoura é suficiente. Poderia até ter colocado um pouco mais, né? Tá. Bom, agora nós vamos fazer um preparo com a carne e eu vou polvilhar ela com farinha de trigo, né? E depois eu vou dourar essa carne no azeite, como eu fiz com a cebola e com a cenoura. Então o processo é, eu vou colocar um pouco de farinha, mais ou menos uma ou duas colheres de farinha. Colocar um sal. Pimenta do reino. Ah, que legal. No caso aqui eu estou usando pimenta branca moída na hora. Vou misturar bem. Aqui vai ficar uma farinha de trigo temperada, né? E aí eu vou distribuir os pombos da carne para dar essa polvilhada, essa enfarinhada na carne. Tem algum motivo específico assim para usar essa... Primeiro que é bom, é para poder selar mesmo e manter um pouco de suculência na carne. Sim, legal. Ela vai ficar, nesse processo aqui, ela vai ficar bem dourada, né? bem enfarinhado. Muito bem. Agora eu vou selar essa carne. Aqui a carne a gente pode usar... A carne de cordeiro a gente pode usar tanto a paleta quanto o pernil também ou pode usar uma outra parte? É, não existe uma parte, digamos assim, específica para esse prato. Pode ser qualquer uma dessas partes. No caso aqui nós estamos usando o pernil. Tá. O pernil que já é mais carnudo, digamos assim. Muito bem. Aquecido o azeite. O ideal é que se faça esse processo de fritura da carne, de selagem, com a carne bem espalhada, né? Se for necessário, você pode fazer isso em duas etapas. Estou batendo um pouco a farinha. essa farinha que sobra aqui eu vou reservar. Eu vou usar ela numa fase seguinte e aí justamente para dar o caldo. Muito bom, hein? O cheiro está gostoso, hein? É bom, né? Durante esse processo também, o sabor da carne e mais da farinha ele vai ficar meio que grudado no fundo dessa panela. Isso também vai ser importante para a gente ter um caldo bem saboroso, né? E bem cremoso. Um pouco da história do prato também é muito relacionado aos ingredientes que eles têm à disposição, né, seu Ricardo? Exatamente. É, tanto a carne, né? Tanto o cordeiro, né? Como assim, as verduras, elas são um pouco variáveis, né? Porque você também tem épocas do ano que você tem uma ou outra verdura e na outra época você não tem, né? Mas em geral, os cortes, a carne normalmente é de pequenos animais, né? Então, não é tão comum as pessoas terem carne bovina lá. Contrário nosso aqui, né? Temos mais carne bovina e menos cordeiro. Vamos esperar dar uma dourada. Uau, hein? Cheiro é bom. Esse cara aqui eu vou colocar de volta. Vamos lá. Então, depois dessa parte agora a gente está fazendo a selagem, aí o próximo passo que a gente vai fazer? Aí nós vamos fazer a base do caldo, né? O caldo do cozimento que basicamente vai ser cebola, manteiga e o resto dessa farinha. Então, você faz uma refogada da cebola. Isso. Eu vou adicionar esse resto, vou adicionar a manteiga em primeiro lugar, né? Nesse caso agora eu vou fritar essa cebola aqui, eu vou fritar ela na manteiga, né? E aí depois eu acrescento esse resto de farinha que vai ser a minha base do caldo. E aí já na sequência eu já entro com a cerveja, cerveja preta e também o caldo que é um caldo de carne que eu já tenho preparado aqui e a partir daí eu vou dar sequência ao cozimento da carne. Aí eu vou retornar a carne para esse caldo e vou deixar ela cozinhando até que ela fique macia. Tá. Essa receita ela prevê essa quantidade de carne é 600 gramas? É, mais ou menos uns 600 gramas. Pode considerar um pouco mais de 100 gramas por porção. Já tá ficando bem louradinho, hein? Olha. E aí tá transferindo também para o fundo da panela um pouco do sabor. É, já dei uma selada eu acho que tá suficiente, né? Deixa eu reservar. muito bem. Agora eu vou entrar com a manteiga mais ou menos uma colher de sopa de manteiga a cebola picadinha. Cheiro bom também hein, cebola, hein? Nossa senhora. E esse lance de usar a cerveja ele tem algum cuidado que precisa tomar, não? Ou a gente tem que tomar a cerveja? É. Na verdade você não precisa tomar cuidado, né? De preferência você pode tomar a cerveja. Mas é bom que você comece a tomar depois que deu início o preparo porque se não não sobra aí acabou a receita. E tem que ser a cerveja escura também, né? Ah sim tem que ser a cerveja escura e é importante que a cerveja seja uma cerveja do estilo stout que é uma cerveja seca. Não pode ser mouse e beer por exemplo cerveja doce e não vira, né? Tem que ser uma dry stout mesmo, né? Tem que ser uma dry stout. aqui nós estamos usando uma produção nossa que é a é a monga é uma cerveja estilo irlandês uma stout estilo irlandês seca. Muito boa por sinal, né? Não é porque a gente faz, mas bom, deu uma murchada na 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 cebola eu gosto de adicionar agora o louro a cebola já tá ficando douradinha tá no ponto é a cebola já deu a murchada já está já está no ponto deixa eu ver como é que está o fogo tá rolando tá bom a chama bem azulzinha muito bem então aquela a farinha que foi polvilhada na carne e sobrou a gente vai colocar agora dá uma mexida pra não empelotar esse aí tá um dos segredos então colocar um pouquinho da farinha pra ele dar uma engrossada no caldo eu gosto de colocar nesse ponto também os temperos ou aqui uma folha de louro um ramo de tomilho o louro tem que ser esse daí ou pode ser aquele pode ser o seco se você não tiver o fresco mas eu gosto de dar uma aquecida tipo uma fritada nele justamente pra ele poder liberar o aroma talvez vocês não estejam sentindo o aroma do louro mas ele tá presente ele tá aqui muito bom muito bom nesse ponto então nós vamos entrar com a parte principal do prato nós temos aqui uma cerveja escura e aqui na receita a gente vai usar aproximadamente 200 ml deve ser isso deu sede agora então eu vou colocar aos poucos também pra não empelotar a farinha o ideal é que você vá colocando e vai mexendo pra não empelotar e aquela sedimentação que ficou tanto da carne como da cebola e da cenoura você já vai incorporando aqui pode colocar tudo uma pena que não sobrou nada no copo que legal hein vou deixar ferver um tanto e aí eu vou colocar aproximadamente uns 200 ml também de caldo de carne esse caldo é um caldo que nós fizemos nós compramos o pernil pra poder tirar a carne e aí dos ossos você faz um cozimento longo com alguns temperos e aí você já obtém o caldo se não quiser fazer o caldo pode usar caldo de tablete mesmo esse que vende no supermercado você vai diluir então um tablete em 200 ml de água água quente de preferência e a partir daí você utiliza na receita muito bem deu uma pequena fervida agora nós vamos entrar no processo mais longo do prato que é o cozimento da carne então eu vou retornar agora a carne por enquanto somente a carne o importante é que durante esse cozimento você mexa de vez em quando para não deixar grudar e também você não pode deixar secar muito tem que ficar mais ou menos essa quantidade de líquido se eventualmente se ele secar muito você pode acrescentar água preferência água quente ou fervida eu até eu até tenho aqui uma porção vou deixar até deixar no jeito se eventualmente eu possa precisar durante a cocção que legal e isso daí também coloca aí dá uma abaixadinha no fogo não não você pode manter o fogo alto todo o preparo é feito com o fogo alto e a vantagem também é isso que você mantendo o fogo alto você tem uma cocção um pouco mais rápida e esse tempo aqui vai mais ou menos uns 40 minutos até uma hora depende da carne o ideal é que vá se experimentando a carne ver se ela já está macia aí ela estando macia aí você vai juntar todos os ingredientes é o que a gente vai ver vai fazer na próxima na próxima etapa então agora é aguardar o cozimento e vigiar para ele não secar demais em geral nós temos esse prato no inverno e evidentemente que no dia de São Patrício nós temos também o prato é para o pessoal que não conhece o Deep Bar a gente está localizado na rua Barra Funda a gente é um pubzinho pequeno um pub local em 2020 a gente fez completamos 10 anos de existência e estamos aí agora trabalhando voltando aos poucos devido a situação que a gente está vivendo hoje e aos poucos a gente está voltando então o pessoal que quiser conhecer seguir a gente nas redes sociais também pode seguir a gente no Instagram arroba Deep Bar 611 a gente tem Facebook também então mandar mensagem tirar dúvidas alguma coisa também para a gente estamos à disposição sempre aí e assim que possível aparecer lá no bar para provar um um para a gente a carne já está bem já está bem macia então agora a gente retorna as verduras cenoura cebola vai lá e o cogumelo e aqui a gente deve continuar cozinhando por mais ou menos uns 10 ou 15 minutos que vai ser o tempo para a cebolinha cenoura ficarem macios eu até vou acrescentar um pouquinho de água está muito seco você pode notar que o caldo está bem cremoso muito bom aqui vai cozinhar mais ou menos uns 15 a 20 minutos e até os ingredientes os outros ingredientes ficarem macios nosso cozido já está finalizado praticamente cheiro bom bom enquanto os legumes estavam cozinhando aqui nós colocamos uma batata também para cozinhar na pressão porque o ideal é você servir com batata cozida uma variação do prato pode ser colocar a batata também junto com os legumes isso vai da preferência então já está finalizado e agora a melhor parte do preparo que é a prova dos nove eu já vou aproveitar agora que a gente vai descobrir se presta né deixa eu ver se eu pego aqui uma batata essa batata cozida apenas com água e sal eu gosto de colocar no fundo meia batata e eu vou dividir aqui em duas porções mostra lá que maravilha e agora vamos a prova dos nove enquanto isso aqui eu vou servir na cerveja então não pode faltar eu estou mais ansioso com a cerveja que com o prato eu vou servindo aqui então pra gente evidentemente que eu já posso remover o louro já fez o seu papel e o tomilho também já foi tudo transferido de aroma e sabor e aqui eu vou colocar uma porçãozinha sobre a batata colocar os legumes depois eu venho com o caldo caldinho também é bom a gente queria também já inicialmente já agradecer o pessoal o consulado da Irlanda aqui o museu da imigração esse projeto que é o Mais Irlanda pelo convite a gente ficou muito feliz muito mesmo honrado de poder estar aqui representando um pouquinho da culinária irlandesa um pouquinho da nossa versão da nossa experiência com a com a culinária irlandesa e o que mais seu Ricardo depois que a gente comer a gente né não é isso espero que vocês tenham tido uma noção mais ou menos do preparo do prato não a dificuldade do preparo é é baixa dificuldade e eu até sugiro a vocês que se não tiverem disposição de estar preparando né que vocês vão lá no Deep Bar é verdade colocar aqui um um verdinho aqui só pra dar aquela colorida né ficar meio com a cara a cor da bandeira da Irlanda né isso verde vamos lá para tu vamos lá vamos lá hein gente bom apetite bom hein vamos brindar aqui a todos Slontia Slontia muito boa também muito bom espero que tenham gostado muito obrigado bom pessoal mais uma vez a gente gostaria de agradecer o Museu da Imigração gostaria de agradecer também ao Consulado da Irlanda esse projeto Mais Irlanda a gente está muito honrado de poder estar aqui com vocês hoje apresentando um pouquinho da nossa influência né essa influência sofrida pela culinária irlandesa pela cultura irlandesa e isso nos deixa muito muito honrados mesmo de poder representá-los aqui tá então mais uma vez fica o nosso agradecimento e também aguardamos vocês aí em breve lá no nosso querido pub Deep Bar tá ok muito obrigado gente gente tchau 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 tchau